Eu tive uma vez uma crise de compulsão, que foi antes do campeonato, eu tinha feito todos os rangos pra comer pós o campeonato, e dormi no quarto, dormi no quarto, não tava precisando dormir, tomei o remédio pra dormir, acordei meio sonâmbulo, comi um monte de coisa, comi. Um instinto. Sonâmbulo? Comi. Quando eu acordei, tava tudo cheio de migalha. Você falou, nossa! Olha, olhei o físico, tava melhor ainda. Olha, que bom, graças a Deus. Tava melhor ainda. Aí você aprendeu que podia comer. Aí que eu aprendi... Aí eu falei assim, pô, às vezes eu puxava o refeed um dia antes da competição, puxava o carb up, não carbava tanto e deixava pra encher, dava certo. Mas tem gente que não funciona comer, não. Depende da estratégia, tudo que tá sendo feito na semana, porque assim, a estratégia dele, por exemplo, eu não faço carb up, comia gordura e proteína, tá errado? De jeito nenhum. Olha o físico que ele apresentou. Então não tem errado. E eu comia, ou fazia o refeed? Cada estratégia exige acontecimentos. Na reta final ou sempre? Na reta final. O que vem depois, vem por causa do que veio antes, né? Isso que eles não querem entender. Posso fazer tal coisa? Não sei. O que você fez antes? Você fez antes atrás do outro. Concordo. Compete dois meses. Você não sabe? Uns quatro campeonatos. Era uma semana, depois tinha outro, depois tinha outro. Gordura e proteína. E gordura e proteína, e gordura e proteína, e gordura e proteína. É, eu já vi alguns atletas também. Eu vi, sabe, o primeiro atleta que eu vi fazer essa dieta aqui e deu certo, foi um atleta do passado que tinha loja de suplementos, daqui a pouco eu lembro o nome dele, e ele fez essa dieta e entrou na meio pesada na época, no paulista, né? E ganhou. E ele ganhou, mas só que ele ganhou e não tava batendo peso lá nos 90, ele tava com 82, então foi meio criticado. Mas ele tava cortado pra aquela época, né? Década de 80 e final de 80, cara, o cara tava totalmente cortado, então o cara se surpreendeu todo mundo. Foi exatamente isso que ele fez. Eu tava comendo, num período de quatro meses, dieta de gordura e proteína. Mas tava comendo muita proteína. Comia muito quanto. Era um quilo de picanha. Que delícia. Comia frango. Eu cozinhava. Assado. Não, frango assado, que eu fazia com creme de cebola e maionese. Nossa. Maionese. É, gordura? Vixe Maria, tinha gordura. Ou o frango mesmo, o próprio frango cozido. Colocava na panela de pressão pra cozinhar, jogava os temperos e deixava cozinhar lá. O frango inteiro, cortava e chegava e comia tudo. Até os ossinhos do danado comia. Chupava os pés de galinha. E eu fiquei, esses quatro meses, competi, fui todos os campeonatos. Ganhei todos. Estava fibrando, fibrando, fibrando. O último campeonato, inclusive, que eu participei foi Copa... Se eu não me engano, é SLD? Não, não é SLD. Copa Guarulhos, Copa São Paulo Guarulhos. Lembra? Que era de um deputado lá que fazia... Aquela na faculdade? Na faculdade. Aquele de Guarulhos na faculdade. Têm três vezes lá, o verão. Fui três anos. E era cheio de categoria. O campeonato ia até alta às horas da noite. E eu cheguei lá, estava fibrando tudo. Até as meninas, teve umas meninas lá da faculdade. Acho que a Academia Gaviões participava desse evento, né? Participava. E elas vieram fazer até medição, né? Porque elas estavam lá fazendo o TCC delas. E era tipo medição... Percentual de gordura. Percentual de gordura, tal, tal. E o meu tinha dado 0,0... 3, não sei o que lá. 3% de gordura. Era o mais seco que tinha do campeonato. E fibrando. Depois, saí dali e eu fui para a cidade da Argentina. Ganhei lá também. Lá na Argentina... Você lembra o... O Urge? Sim. Que fazia fotos e tal? Eu já tinha feito uma sessão de fotos com ele aqui. Era 3 mil dólares que ele pagava na época para fazer sessão de fotos. Aí ele estava lá na Argentina. Ganhei e tal. Ele estava lá procurando também atletas. Aí ele veio e me chamou. Paulo, vamos fazer mais uma sessão de fotos? Falei, vamos. Aqui mesmo? No Rio. Vai ser no Rio, tal, tal, tal. Falei, eu já troco a sua passagem. Ao invés de você ir para o Brasil e ir para São Paulo, você já vai para o Rio. E a gente vai fazer tal, tal, tal. No final de semana lá. Falei, beleza. Fiquei uma semana lá no Rio. E para fazer as fotos, fiquei gordura e proteína. É que ele me deixava, ele colocava na maior suíte do hotel. E pedia comida à vontade. Eu só pedia richô de picanha. Tinha as picanhas, ia comendo. Beleza. Fui fazer as fotos rasgadas, cegas. Meu jeito. Voltei. Já era final de ano. Já era Natal, né? E nesse Natal, sempre eu ia passar o Natal na casa dos amigos, que era aluno meu e amigos meus, pessoal também. E ele era, o pai dele era médico, né? O doutor Paulo Pinheiro, um grande amigo. E ele, eu fui para, no final do ano ele falou, Paulo, nós vamos, na semana do Natal, que era quarta-feira mais ou menos, e foi depois do último campeonato, foi na semana anterior. Fiz as fotos, aí voltei para casa, segunda, terça. Na terça-feira eu comecei, tudo que eu comia eu jogava para fora. Tomava líquido e jogava para fora. Na quarta-feira eu estava ruim, fraco e tal. Eu falei, cara, estragou. Estraguei o fígado, o rim e tal, né? Já pensei. Aí, indo bueno, estava em casa, falei, bueno, me leva no hospital. Não dá, não estou conseguindo comer nem uma maçã, morro de uma maçã, estou jogando fora. Aí fui para o hospital. Aí vai vir. Fui para o hospital, lá de São Bernardo mesmo. Cheguei lá, falei assim, olha, tá assim, assim, eu não tinha convênio. Aí o hospital falou assim, olha, para você, você vai ter que se internar então, você vai ter que já deixar aqui pago, né? Na época era três mil reais. Mas, falei, tá bom, né? Não tem outro jeito, não. Aí me internei, aí foram lá fazer o exame e tal. Aí vieram com a sopinha, rala de açúcar, água e tal. Aí vieram, colocaram o remédio para vômito, né? Para parar de vomitar e tal. Beleza. Aí estou lá, daqui a pouco vem a mulher, vem o médico com o papel. Cara, você vai ter que fazer hemodiálise o mais rápido, porque o seu rim não está funcionando. Você tem 1% do rim funcionando e tal. Você vai ter que fazer hemodiálise o mais rápido possível. Aí eu, puta, cara, fodeu, né? Já vou para o saco, já. Aí, pá, falei, olha, e aí, como não, você vai ter que tal, 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 vai se internar, você vai separar um quarto lá para você, blá 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 blá. Aí estou lá, daqui a pouco esse meu aluno, o Leandro Pinheiro, me liga. Paulinho, olha, estamos indo hoje, você vai com a gente, né, para a praia? Ia lá, sempre passava o Natal com eles na Riviera. Você vai com a gente? Ou você vai depois? Depois, eu falei, cara, esse ano eu não vou com vocês, porque eu estou internado aqui e eu vou ter que fazer hemodiálise. Como assim? Falei, é, tal. Onde você está? Estou no hospital, assim, assim, no Hospital São Bernardo, tal. Cara, sai daí agora. Espera aí que eu vou falar com o meu pai. Aí veio o pai dele. Pera aí, o que que houve? Falei, ó, doutor, assim, 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 sabe? Sai daí agora. Que os caras vão tomar tudo que você tem. Sai daí agora. Aí eu, puta, mas eu estou... Não, vai lá para o hospital, assim, 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 que ele era diretor de um hospital em Santo André. Vai lá no hospital, assim, assim, procura um doutor tal, que eu vou falar com ele. Ah, tá bom. Então, eu fui, ó, vou cancelar. Não, você não pode. Falei, lógico que posso. Eu sou responsável. Vou cancelar. Aí ela, me deu um documento, você tem que assinar. Tá bom, assim. Aí veio com uma conta. Meu amigo, fiquei uma hora e meia. Paguei um pau e oitocentos. Vai achando que é brincadeira. Falei, como assim? Vocês estão me cobrando mil e oitocentos reais? Eu fiquei uma hora e meia aqui. Aí fui olhar a fichinha. Imagina como é que ia ficar a conta depois. Cada pedacinho de esparadrapo cobrava um absurdo. Agulha, tudo que... Absurdo. Falei, meu, isso aqui é um roubo. Porque eu compro agulha, eu compro seringa. E com esse valor aqui, eu compro três caixas. Fiquei brigando, mas o pior é que é verdade, né? Agulha e seringa, eu entendo. Óbvio, eu conheço os mesmos produtos aqui. Eu compro lá no distribuidor, pra pagar mais barato. Fui pra lá. O Bueno me levou, inclusive, lá pro hospital. Aí, tal. Já cheguei lá, conversei com o médico. Ó, o doutor Paulo, tal. Ele me falou, tal. O que que houve? Falei, ó, assim, assim, assim. Contei toda a história pra ele. Aí, ele pegou os exames, olhou. Não, deixa aqui. Rasgou. Vamos fazer todos os exames de novo. Já vou pedir pra preparar um quarto pra você, tal, tal, tal. Você vai ficar aí. A gente vai monitorar, tá bom. Aí, pô, deito lá. Aí, veio. Tirou sangue, tal. Exame. Tá bem? Tá bem? Não, tô bem. Quer comer? Tá com fome? Ah, tô com fome. Aí, veio comida, tal. Aí, daqui a pouco, passou a madrugada olhando. Aí, depois, os caras veem. Eu cheguei lá, era, tipo, sete horas da noite. Quando foi uma meia-noite, o médico veio. E ali, ó. Eu falei, aí, doutor, tá, tô mal aí? Cara, você não tem nada de mais. Falei, mas o meu rim não tá funcionando. Não tem nada a ver. O seu rim não está filtrando. Tá? Ele não tá filtrando. Aí, ele explicou lá. Olha, o seu rim é aqui, assim, tal. E ele, só que tá aberto. Ele bate e volta. O que entrar, bate e volta. Ele joga pra fora. Ele só não tá filtrando. Falei, mas eu vou ter que fazer imodiálise? O que imodiálise? Não tem que fazer nada de imodiálise. Mas tinha que tomar remédio. Aí, eles mesmos... Era medicação. Era o remédio e tal. Não sei se chama nefante. Aí, ele falou assim, olha. Inflamação dos índios. Vamos ficar aqui monitorando. Durante a noite, você vai passar a noite aqui. Vamos monitorar. E, de manhã, você já pode ir embora. Aí, eu fiquei lá. Normal. Sem dor, sem nada. Comendo e tal. De boa. No dia seguinte, saí de lá inteiro. Aí, ele foi me explicar. Eu falei, doutor, mas é por causa das paradinhas, né? Dos iogurtes que eu tomo e tal. Dos anônios, né? O suco. Aí, ele... Suco, suco. Não tem nada a ver. Falei assim, olha. E, eu tomo muito BCAA. Porque, na época... Até hoje, ainda uso bastante. Mas, na época, eu usava muito BCAA. Não fala isso que vão dar risada a você, velho. Usava, tipo, 150 cápsulas. Falam que não funciona. 150 cápsulas de BCAA por dia. Caramba. E, na época do Wilson, era assim. Não, mas BCAA só funciona em quantidade. A gente usou quantidade e viu que funciona. Era BCAA demais. Toda a preparação, né? Mas, era por causa dos aminoácidos, BCAA, isso, aquilo. Não, não tem nada a ver com nada. Isso aqui é excesso de proteína. Ah, mas você comia sem calcular? Por exemplo... Eu comia até passar fome. Por exemplo, era gordura e proteína e comia sem calça. Fazia várias refeições ao dia. Tudo que você aguentava. Daí, você sobrecarregou. A gordura é foda também. Eu ganhava volume, rasgava, secava cada dia. Aí, ele falou assim, ó. Você desatou bastante e tal, isso, aquilo. E você, agora, você tem que voltar. Não corta a proteína, mas vai comendo umas proteínas mais leves. Como procura ovo e tal, comer uns ovos. Você fala, beleza. Não, você não pode parar. Eu cheguei lá e eu tava com, acho que 100 quilos. Cheguei lá. Eu competi com 90, com 87, 86. Eu estava lá com 100 quilos no nosso tal. Grande, né? Ele falou, o pessoal tá mais... Você não pode parar de comer proteína, né? O do médico. Mas, ó, vai comendo uma proteína mais leves e tal. Falei, ó, tem whey, tem isso. Não, pode tomar tudo isso aí. Tem problema. Fez rebota, né? E os produtos? E os produtos? Tem que cortar os produtos? É, precisa mesmo. Vai com a pena aí. E se fosse do outro hospital, você tava ferrado. Não, eu tava morto já, cara. Eu já tinha estragado o meu rim. Deberam as cuecas. Eu tinha estragado o meu rim. E tinham tomado o meu carro. Tudo que eu tinha na época lá. Dinheiro sem deixar as cuecas. Olha só que palhaçada. Porque nessa época a gente não tinha tempo. E ainda eu fui pra praia, ainda curti com o pessoal. Então eu fui pra praia.